Prometo te apoiar nos seus sonhos e colocar nossa família em primeiro lugar sempre. E eu prometo sempre te respeitar. Por isso, vocês dirão, eu te recebo, porque o outro está sempre aqui. E saiba que eu sempre vou escrever você, em todo dia que eu acordar, toda manhã, quando eu for dormir. E saiba que eu sempre vou escrever você, em todo dia que eu acordar, toda manhã, quando eu for dormir. E aí 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 Obrigado.